Olha aí, que tá no começo ainda, hein, mané. Dá pra gente virar essa porra, hein, Stoleta. Vamos lá, vamos. Só forçar o meu 300 de ping, mas tá valendo. Vamos lá. Nada, é bom que você tem o lag de comp. E o meu jogo fica travando eternamente quando eu entro nele. Olha, tá tudo travado aqui. Nossa senhora, é só... As primeiras partidas eu sempre tomo no cu, mano. Meu jogo fica travando igual um caralho. É, ele tem que renderizar os mapas. É, eu não sei se caralho trava, mas tá travando igual um caralho. Olha o cara rushando, mano. Aí. É, Stoleta, temos notícia boa pra série do PC, Stoleta. Diga, diga, Stoleta. Não tão boa quanto tomar um tiro de sniper assim no meio dos cornos. Mas a série do PC já tá com uma das metas batidas, seu Stole. Entendi. É, agora o meu score por minutes é 201. A meta era bater 200. Olha que alegria. Hum, que delícia, mano. É. Eu nem sei quanto que é o meu score, velho, nesse jogo. Ou não. O meu era ultra fucking baixo. Agora deu uma melhorada boa. Isso aqui é teammate. Eu tô atirando pra caralho à toa. Já vira pra cá que o spawn mudou. O cara vindo dali. O primeiro não foi. Mas vai o segundo. Foi, não foi. Oito ou meia era o viado do sub-item. Mano, eu tenho que excluir esse moleque da vida. Na moral, mano. Acho que eu vou chamar ele pra party, né, velho. Porque aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Uma dica boa também, ó. Tá uma galera ali, rapaz. Fala daqui. Mano, eu vou te falar. Tô começando a aprender a se jogar nesse PC, hein. Agora eu só tenho que reverter meu KDzinho. Tornar ele positivo. E o meu win-loss é que vai ser foda. Não, mas o win-loss é foda, mano. Em qualquer COD, até eu que jogo, tipo, desde o BO1 aqui no PC. COD 4, mais ou menos. É ruim, velho. É ruim. Porque não depende só de você, né. Olha o Bitten tomando nuco. Pois é, não depende só de mim. Por isso que eu tô te chamando nessa porra pra você tentar me ajudar. Fora com esse teu ping fodido aí de merda. Mas calma, calma. Caralho, olha, jogo demais. Só preciso pegar uma arma. Não, locos não. Porra, vai, vai a pistola mesmo. Puta que pariu. Caralho, como é que você não... Aí o EVzinho aí pra dar um helps. Aí eu gostei, hein. Eu gostei, hein. Ó, tô cara de doce. Já foi a pistoleba aqui. Pistoleba é boa, mano. Já foi outro kill de pistoleba. Já peguei um prero. Até esse garoto joga muito, mano. Meu Deus do céu, cadê? Vamos pegar os caras. Olha, 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 olha esses kills. Olha esses kills. Ah, não acredito que morreu todo mundo. Porra. Caralho, esse Wolverine ladrão de kill, filha da... Mano, tava uns cinco lá, velho. Desci o míssel e morreu geral. Puta que pariu, ó. Tô precisando pegar um... Tô precisando pegar um... Eita. Não. Um Bloodtush, velho. Pra eu poder pegar minha... Minha queima de ouro aqui na HVK. Falta um Bloodtush só. O resto tá tudo pronto. Aí eu vi vantagem. Eu tô tentando pegar o contador de kills nas armas. Fazendo prestígio. Ah, pode crer. Falta só a Vesper. Ai, meu Deus. Vou morrer. Mas agora eu não tô nem aí pra essa HVK, porque agora eu vou queimar geral. É a hora de incendiar. Já foram dois. É a hora de incendiar esses filha das puta. Ó, tem um maluco ali. Nossa, que delícia. Meu Deus, o cara me salvou. Ah, me salvou a metade, né? Horrível, mesmo jeito. Então ele não salvou nem a metade. É. Vambora, tá acabando meu foguinho. Cadê os caras, mano? Cadê os caras, mano? Eu só matei dois. Eu volto aqui, né? Nossa, Gravity Spike ali. Bom, peguei pelo menos o cara que levou geral nesse Gravity Spike aí. Pelo menos o carinha faleceu. O carinha faleceu. Vou usar um Thermalzão da Massa aqui. Ó, Thermalzão da Massa tá indo aí, hein? É o Beater até. Ó o Beater ali. Camperzinho de bola. Subindo, subindo. Voltou, voltou. Desistiu. Tomou um tiro e voltou. Ele veio aqui. Ele veio aqui. Ah, filho da puta. Ele me pegou. Ele tá aí embaixo. Eita. Tomou no cu. Comigo não tem conversa. Não foi ele, não. Foi outro Samango. Foi outro Samango. É, matou. Não, foi esse mesmo. Você matou. Então não era o Beater, porra. Não, não era o Beater. Eu matei o Beater, na verdade. Ah, tá. Foi outro cara. Ó o cara aqui, mano. Mano, cadê os malucos? Sumiram do mapa? É, estranho. Tá lotado, assado. Não tô vendo ninguém mais. Só se eles tão vindo por esse lado aqui. Só se eles tão vindo por esse lado aqui. Não tão. Mano, esses caras tão camperando hard, hein. Tão. Peguei dois aqui agora. Não tô vendo ninguém, mano. Já foi mais um pro saco. A porra do viado do Beater aparece por trás do nada. Ó o Yuivizinho pra tentar dar um help aí. Boa. Tem dois Samango aqui atrás. Um passou que não matei. Nossa, tá todo mundo ali atrás. Filha das p***. E o Yuivizinho parou bem na hora de passar os inimigos. Sério? Tá de todo lado com ele, mano. É, destruiu. O cara destruiu. Ah, tá. Tá canalagem, hein. Bora. Vamos tentar esse. Vamos tentar esse. Hum, ó o beating, velho. Ó, já foi mais um kill. Vamos tentar esse blood touch. Opa, caralho. Ah, o cara snipando, velho. Vai snipar na p*** que pariu. O cara bota Supressor nessa snipe e espama tiro. É, ridículo, mano. Ainda mais que Supressor nesse jogo aqui não tira o dano da arma, que é o mais ridículo ainda. Pois é, viado. Aí chega a desanimar. Ai. Ah, mano, ridículo. Nossa, a partida tá estranha, velho. Tá, mano. Não encontro ninguém. Quando encontro, encontro todo mundo junto. Os caras não saem do respawn. Que isso? Que isso? Esse menininho tá muito paradinho de meu gosto. Olha aí. Ah, mano. Cadê os caras, viado? Ah, tem um aqui. Tem um aqui, ó. Ó o beat aqui. Ó o beat aqui. Se fode aí, beat. É nóis. Peguei o prestígio da minha arma, babacão. Cadê o cara? Para de correr. Deixa eu te pegar logo. Porra, aí eu corro pra caralho. Chego aqui e você mata. Entendi. É isso aí, mano. Quase que eu morro. O cara pelo menos... Ah, não. Não acredito que tinham dois ali. Olha isso. Eu bim tem um deles, babacão. Caralho. Ó o cara aqui. De 12. Nossa, vai tomar no coi. Opa, hora de queimar a galera. Hora de queimar a galera. Faltou dois killzinhos. Deixa eu pegar pelo menos um, vai. Pelo menos... Ah, porra. Olha esse garoto. Olha esse garoto 17 e 10. Meu Deus. Tô jogando muito no PC. Com oito assistências ainda. Eu jogo isso e BO3 no PC. Conseguiu algum blue 3, pelo menos? Porra nenhuma. Porra, vai ser difícil pra caralho. Eu vou mandar um GG pros caras aí, ó. Toma aí, otário. Caralho. Tomar no cu. Pisei mesmo nesses merdão aí. Negativo. Todo mundo negativo do lado de lá, ó. Cara, três War Machine do outro lado, hein. Eu tava jogando uma partida aqui na... Quando eu tava jogando ontem, né? Quando me deu a vontade de jogar. Caralho, eu peguei cinco Purifier, velho. Do outro lado. Caralho. Você matava um, aí você falava. Caramba, tem outro. Aí tem outro. Tem outro. No PC, porque o Purifier no PC é nojento, maluco. É nojento, velho. Tanto que eu tô usando. Eu nunca fui de usar o Purifier. Eu também uso no PC. Pô, volta aqui, fi. Tô usando porque ele é opisíssimo no PC, mano. Nossa, agora dá um drop de flames aqui pra mim que... Nossa senhora. Tudo assim, a Tethman é... Puta que... Nossa. Qual é, velho? Ah, o cara tá com a mira escrota, com a LMG. Chega desanimal, carinha que vindo aqui. Ai, 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 agarrou o mouse. Nossa. Ah, não. Ele me deu um soco. Achei que eu ia levar o cara. Nossa, que comando ridículo agora, velho. Que que foi isso? Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Onde é que o cara tá, velho? Tá valendo. Vamos lá. Tô mal. Tô mal. Positivo, mas tô mal, mano. Nossa senhora. Nem vi de onde tomei. Peguei você, viado. Libro 28. Menowar, rapaz. Boa, garoto. Menowar é muito gostosinho de jogar, né? É, todos os meus nucleares foram com ela, velho. Eu não consigo jogar sem ela, velho. Tá muito boa. Eu tô tendo que jogar com essa porra dessa da HVK. Nossa, quase me matei. Ô, morre aí, filho. Quer morrer não? Tem um cara aí, senhor. Nossa! Ele já tinha dano? Não, mas se bem que eu não acertei um tiro no filho da puta. Eu tinha dado dano nele. Caralho. Eu imaginei. Ele falou, já tá com dano, eu vou virar largando ali e eu vou pegar, né? Foi meio hiperridículo. Pode nerfar o que quiser dessa arma, velho. É muito OP, velho. Ai, morre. Nossa, salvou meu cu, velho. Eu imaginei. Tinha dois caras chegando aí. Ai, 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 ai. Matei. Nossa, que cagada agora mais, irmão. Vamos lá, faltam dois killzinhos, dois killzinhos. Peguei. Falta um, falta um, falta um. Falta um, tá vindo aí, tá vindo aí. Ah, não. Tinha um cara vindo de lá, é. Mas, porra. Tinha um cara vindo de lá, eu fui esperar, velho. LMG é da massa, hein, brother. Vai ser foda pegar esse blood touch pra quem é noob igual a mim, viu? Ah, tem um cara aqui em cima. Um cara aqui em cima que eu tô vendo. Eu tô te vendo, meu brother. Oh, quer morrer não, filho? Assistência. Eu tô com o Purify aguardado aqui, mas não vou usar porque eu tô tentando. Nossa, ele largou uma granada. Tô tentando pegar o meu blood touch com o HVK. Tem um cara subindo atrás de mim. Cadê? Não, tá aí embaixo. Ah, assiste. Que merda. Obei, foi mal. Ó, tem um cara aí. Nossa, granadeira. Peguei a granadeira. Quer saber, já que agora eu não tô com mais kill nenhuma dessa porra, vamos meter fogo nos filha das putas. Vamos meter fogo nesses arrombados. Já foi um. Ah, meu Deus. Meu jogo foi minimizado. Já foi mais um. Minimizou. Ah, não. Tinha um cara ali em cima. Eu desisti e tava voltando. Por que que eu não desisti, velho? Nossa, mano. Ainda bem que o spawn veio pra cá, velho. Porque o meu jogo tinha bugado. Minimiza sozinho, de vez em fando, velho. O meu, no por sorte, não faz isso, não. Ele só dá umas lagadas de framerate violenta. É melhor do que ficar minimizando, velho. Moral mesmo. Postar eu e o EV. Cadê? Só 7 ganhar um XP. Ai, me ajuda alguém. Alguém comigo. Porra, Bitten. Você tá de sacanagem, porra. Ganhar um XPzinho. Ah, não acredito que tinha outro maluco. Vai se fuder. Tô falando, mano. Eu não vou pegar nunca esse... Esse Bloodtush, velho. Eu fiz um milhão de score aqui. Eu ganhei um challenge. Tá louco. Ó, tá todo mundo vindo por aqui. Ó, tem cara andando na hora aqui. Vem cá, rapaz. Tô te vendo. Não tem como você correr, brother. Vem, vem cá. Poupa meu serviço. Poupa meu serviço. Vem pra cá, porra. Não vem, né? Você não quer vir, né? Ó, um já foi. Tem outro ali. Tem outro ali. O teammate foi pegar. Se fudeu. Morreu. Agora eles vão vir por aqui, que eu sei. Ah, não. O cara não tava sugando uma granada, né? Filho da puta, velho. Morreu segurando a granada, velho. É, aconteceu comigo também, mano. É o Martidon. Droga, não consegui levar o cara, mano. Essa HVK dá muito hitmarker. Não aguento mais jogar com ela, mano. É, ela é foda, mano. Tem que jogar... Pra não dar hitmarker, assim... Quer dizer, não dá tanto hitmarker, né? Porque ela mata em quatro tiros. Tem que usar long barrel, velho. Mas não dá. Tomar no cu, velho. É muito hitmarker nessa vida. Caralho, volta aqui, velho. Nossa, eu não acredito. Caralho. Olha! Três hitmarker de perto. Isso é nojento, velho. É, ela só mata em quatro. Mata em quatro tiros. Saudadinha da minha menor obra. Por que eu fui inventar querer fazer ouro nessa merda? Por aqui eu sei que tem gente. Já levou. Taca o meu termalzão da massa aqui. Alacaralho, é muito hitmarker nessa vida. Tomou pra uma pistola erba que eu vi, hein? Ah, não. Morreu pra uma mina, né? Quem morreu com a pistola fui eu, é. Mano, cu, velho. Começou a putaria de ficar botando pau de choque e mina nesse jogo, velho. Tomar no cu, velho. Puta que pariu! Não, granada não. Granada não. Aí sai, 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 sai. Caralho. Morreu não, velho. O cara quase me matou aqui. Tá louco. Nossa, tirou na pilastra aqui achando que é alguém. Aí também não, né? Ela acha que eu já fiz isso. Aí é foda também, hein? Eu já fiz isso. Ó, foi mais umzinho. Ah, vai acabar o jogo, eu não vou conseguir fazer mesmo. Vamos pro fogo. Vamos pro fogo. Mais um. Ó, coisa linda, garoto. Caralho, eu tô jogando muito. 19, eu não sei mais o que vai ficar negativo nesse jogo, velho. Não sei mais. Aí é bom. Aí é bom demais. Ó, double kill ainda de purifier. Caralho, esse moleque joga demais, meu irmão. Meu Deus do céu. Tá ligado que se não fosse a última kill, o Granadeira tinha te matado, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Mas foda. Só pisei nos caras mesmo. Tem que dar o congratulation, né? Vou dar um pulinho. Ah, não. Ah, amor. Tanto que eu tô com o cinturão ainda, eu sou campeão dessa porra, viu? Entendi. Legal que eu critico essa merda pra caralho, mas toda vez que acaba a partida, eu faço. Ah, fazer o quê? É divertido, cara. É divertido. A gente critica, mas é divertido.